Fala crente, tudo bem com vocês? Olha, eu quero trazer aqui, e aí você tira suas conclusões, tá? Você tira suas conclusões. A pastora Regiane Maciel vai trazer uma palavra aqui agora, que é pesada, hein? Uma palavra de sentença pra cima do Supremo Tribunal Federal. Sentença de morte pra alguém lá. Será que é verdade? Bom, como é que nós vamos julgar uma palavra que alguém, né? Que pelo menos até que prova contrário, joga no time dos que acreditam em Deus, dos cristãos. Né? A palavra de Deus, existem várias referências bíblicas pra que nós venhamos a tomar cuidado de não desprezar, ok? A comunicação profética. Embora a expressão julgar as profecias e não os profetas, ou julgue a profecia e não o profeta, ela não apareça de forma literal na Sagrada Escritura, a ideia, claro, ela é de que nós não devemos desprezar uma comunicação profética. Primeira João, capítulo 4, verso 1, por exemplo, vai dizer, Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Agora, se Deus manda examinar, é porque existe a verdadeira comunicação profética por parte da inspiração do Espírito Santo. Mas existem as comunicações proféticas malignas. Primeira Tessalonicenses, essa aqui pra mim é uma das mais incríveis. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versos 20 e 21, vai dizer, Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Então, antes de sair julgando, antes de sair desprezando a comunicação profética, Tome muito cuidado, porque Deus pode e continua falando, sim, através de vasos que se colocam à sua disposição. Vamos ouvir o que a pastora tem a dizer. Depois eu vou trazer aqui uma outra da Cristina Maranhão, que tem se destacado em meio ao povo de Deus, por suas assertividades nas suas comunicações proféticas, em várias de comunicações proféticas de juízo para o Brasil. E eu acredito que essa daqui da pastora Regiane é mais uma. Preste atenção. Queridos, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Eu trago uma forte revelação do Espírito Santo de Deus, através desta noite passada. E eu vou entregar aqui. Há algumas semanas eu não tenho entregado o que Deus me manda, mas eu vou passar. O Brasil, ele vai sofrer um grande luto. E este luto o Senhor me levava até o STF. E o Senhor me mostrava a bandeira do PT. E Deus falava comigo assim, Filha minha, escute o recado de Deus para a nação. Eles brincaram até hoje com o meu povo. Tocaram aonde não deveriam tocar, Calabás, Suriande, Kovianai. Tocaram aonde eu não permiti tocar. E grande foi a obra de feitiçaria que o PT fez para ganhar o poder e dominar o povo. Mas eles esqueceram que o povo é de Deus. E o STF sofrerá um grande luto. Mas não é o homem, não é a medicina que vai dar diagnóstico. Deus falou, diz que é a minha mão que vai descer lá. É a minha mão que está descendo. Calma, e é calma que nós vamos analisar algumas questões aqui. Vamos lá, vamos olhar para algumas coisas que são fato. E aí, não estou pedindo para você acreditar cegamente nessa profecia. Não estou pedindo para você acreditar cegamente o ministério da pastora. Mas estou pedindo para que você não despreze. Porque, fatos aqui. Vamos a alguns fatos? Eu vou deixar, ela vai repetir. Eu vou pausar e vou trazer alguns fatos aqui para você. Para você pensar um pouquinho. Vamos lá. Queridos, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Eu trago uma forte revelação do Espírito Santo de Deus. Através desta noite passada. E eu vou entregar aqui. Há algumas semanas eu não tenho entregado o que Deus me manda. Mas eu vou passar. O Brasil, ele vai sofrer um grande luto. E este luto o Senhor me levava até o STF. E o Senhor me mostrava a bandeira do PT. Até aqui, para mim, tudo normal. Nada espiritual. Se vai ter luto no STF, pode acontecer. E isso não significa que é uma grande profecia. Pode acontecer. Sei lá. Uma coisa natural. Até aqui, para mim, tudo natural. Bandeira do PT no STF, para mim, ela também é muito natural. Só que, presta atenção. Como que eu vejo bandeira do PT no STF? Eu vejo algumas. Eu vejo principalmente ministros nomeados pelo PT que estão lá. Quem está lá que foi nomeado pelo PT? Agora, o Cristiano Zanin, nomeado pelo PT. E o último agora, o Flávio Dino, também nomeado pelo PT. Então, se a gente começar agora a interpretar essa profecia de uma maneira um pouco mais espiritual, você começa a perceber que sim, a bandeira do PT está impressa. Impressa dentro do Supremo. E, principalmente, se eu for falar em termos de ativismo, então, posso citar aqui quase todos os ministros. Mas, por exemplo, o próprio presidente do Supremo, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele sobe na tribuna e diz, nós derrotamos o bolsonarismo no Brasil. O ministro dizer isso levantou a bandeira do PT pela corte brasileira. É o ministro da corte falando isso. Alexandre de Moraes. Vocês estão cansados de saber, gente. Não preciso nem desenhar aqui para vocês. E tantos outros, né? Ali dentro. Mas, continua. Começa a fazer sentido a partir de agora. E Deus falava comigo assim. Filha minha, escute o recado de Deus para a nação. Eles brincaram até hoje com o meu povo. E ridicularizaram mesmo. Ridicularizaram mesmo. E tentaram, inclusive, até agora há pouco, passar um PL, um projeto de lei na Câmara dos Deputados, proibindo, por exemplo, que pastores ou qualquer representante de igreja pudesse se tornar elegível. Olha que absurdo. Eles queriam mexer na liberdade do povo crente ter o direito de ter um representante lá. Ah, mas eu, pastor, e daí? Todo mundo pode ter um representante lá. Não é verdade? Todo segmento da sociedade tem representante na Câmara. Por que o povo crente não pode? E fora tantas outras barbárias que tentaram anular, por exemplo, o poder da palavra de Deus contra as ideologias, como, por exemplo, o aborto. Mas vamos lá. Tocaram aonde não deveriam tocar, Calabás, Suriande, Kogianai. Tocaram aonde eu não permiti tocar. Uau, isso aqui é muito sério. Tocaram aonde eu não permiti tocar. Pra mim, tá, gente? Dentre tantas coisas graves que o Supremo já legislou nesses últimos tempos, mas pra mim o mais grave foi a questão do aborto, tá? E também a liberação das drogas. A questão de mudança de sexo, né? Quer dizer, são muitas afrontas, questões ideológicas, de ideologia de gênero. Muitas afrontas aconteceram ali dentro do Supremo que eu poderia discorrer uma lista aqui. Mas vamos em frente. Grande a obra de feitiçaria que o PT fez pra ganhar o poder e dominar o povo. Não é novidade pra ninguém. É só você dar um Google aí, dar uma pesquisada das viagens do Lula e a sua via sacra. Primeiro passando pelo Vaticano, recebendo imposição de mãos na cabeça pelo sacerdote da Igreja Católica, que é a maior autoridade da Igreja Católica, que é o Papa, né? Me desculpe, meus irmãos católicos, mas o Papa, pra nós, é a maior representação da abominação da idolatria no mundo, é o Papa. Não é verdade? É isso aqui pra nós, que professamos que só existe um intermediário entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, não é o Papa. A Igreja Católica tem esse dogma, que o Papa, por exemplo, é um intermediador, e não é. Ela coloca várias questões de santos, aí vocês sabem, rogai por nós. Como assim rogai por nós? Sendo que a palavra de Deus diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, nós temos livre acesso à nossa comunhão com Deus, inclusive sem depender de homem nenhum, sem depender de pastor, de bispo, de papa, seja lá de quem for. Nós temos um acesso livre ao nosso Deus. Depois que o Lula sai do Vaticano, que ele recebe a mão na cabeça do profeta da abominação, ele vai pra África, e vocês sabem que a África é um grande centro, é um centro mundial de pactos de feitiçaria. Quando ele volta pra África e depois ele assume o poder, tem vídeos aí, já coloquei aqui, inclusive no canal, do Lula fechando pacto com algumas entidades, como, por exemplo, o Zé Pilintra, inclusive, você pode colocar aí no Google, procura aí, Lula fecha pacto com o Zé Pilintra, você vai ver aquelas mães de santo lá, inclusive, fechando o corpo dele com as entidades, jogando pipoca na cabeça dele. Então, a questão das feitiçarias também não é invenção da pastora Regiane, é uma verdade. Mas eles esqueceram que o povo é de Deus, e o STF sofrerá um grande luto, mas não é o homem, não é a medicina que vai dar diagnóstico, Deus falou, diz que é a minha mão que vai descer lá, é a minha mão que tá descendo, queridos. Então, gente, agora, daqui pra frente, você julga aí, eu falei de fatos, muita coisa que ela falou aqui é fato, não é uma profecia, é fato, muita coisa que são dados, né? Ah, mas ela pode ter pego dados e construído, pode, mas sim, queridos, ela pode ter tido uma visão, e essa visão, nós só saberemos, né, se ela se fará verdade ou não, acompanhando agora, daqui pra frente. Mas a sentença, por parte dela, né, e segundo ela, Deus falou com ela, e quem somos nós pra falar que Deus não falou com ela? Não é verdade? É ou não é? Então, é, nós estamos vivendo um ano muito perigoso, né, que é um ano de eleições americanas, que vocês sabem que vão interferir diretamente aqui no Brasil, vocês sabem que mudou lá em cima, na terra dos senhores do mundo, muda tudo, né? Tanto que o sistema tá bradando, tentaram até matar o Trump, só pra você ter uma ideia agora, recentemente, tá? E pra falar também de 2024, veja esta fala da missionária Cristina Maranhão, também trazendo, né, que nós deveremos estar preparado pra 2024, preste atenção. Uma preocupação, é, de um... Não, não é isso aqui, não, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, aqui, ó. Eu me disse pra vocês, não vai ser fácil 2024, é pra quem perseverar, é pra quem estiver na presença dele, Deus vai mudar muita coisa, porque o Senhor tem pressa, Jesus está às portas, Jesus está voltando, e a cada dia nós estamos surpreendidos com o que Deus está fazendo, Mas quem estiver na presença de Deus, olha pro profeta Ezequiel, no capítulo 37, Deus em visão leva ele aonde? Aonde ninguém queria ir, vale de ossos secos, tudo espalhado, esfarelando, sem vida, e o Senhor Deus pergunta, poderão viver esses ossos, Ezequiel? Ele sabe que ele está na dependência de Deus, e ele responde, Senhor, Tu sabes, profetiza sobre esses ossos, está tudo espalhado, né? A tua família está dividida, não foi? Aconteceu tudo de errado, aquilo que você achava que não podia acontecer, aconteceu, então seja um profeta na tua casa, profetiza sobre esses ossos secos, mulher, Profetiza, irmão, profetiza, irmão, diga aos ossos secos, tenham vidas, oremos, Pai! É, então, todos nós sabemos, não vai ser fácil, o recado dos céus, em meio a uma palavra contextualizada, também vem, de que 2024 não será um ano fácil para o Brasil, mas isso é verdade, você que teme a Deus, você que ama Jesus, você que serve ao Senhor, profetiza, profetiza que na sua casa haverá vida, profetiza que na sua casa haverá um tempo de misericórdia, porque, lamentavelmente, estamos vivendo tempos muito difíceis nessa nação, e o pior de tudo, um tempo que o povo de Deus parece mesmo estar adormecido e não quer orar, né? Olha, dê um seu like aqui nesse vídeo, se ele fez sentido para você, compartilha aí nos grupos de WhatsApp da igreja, da família, para você dar uma força aqui para nós, tá bom? Shalom, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.